Mais um atropelamento com morte aqui na nossa região. Dessa vez em Jataizinho, Jace de Oliveira Dias, de 33 anos, morreu depois de ser atingido por um caminhão aqui em Londrina, tá? Morador de Jataizinho, estava fazendo a travessia nesse trecho urbano da 369, bem pertinho do antigo Grêmio. Vem cá! Quantas vezes você já me viu falando aqui de acidentes, de atropelamentos nesse ponto? Aqui está um lugar, gente, eu não sei se vai ser o governo federal, não sei se a prefeitura pode mexer, porque ali é 369, mas está dentro da cidade. Alguma coisa tem que ser feita ali perto do Grêmio. Não é normal que a gente tenha tanto acidente ali. Não passa um dia que a gente não tem acidentes. E muitos deles com morte como esse, né? Vamos acompanhar a reportagem do Pedro Marconi. No parabresa do caminhão, foi possível perceber a gravidade do acidente. O vidro quebrou com o impacto provocado pela batida contra o pedestre na BR-369, em frente a um antigo Grêmio. O veículo estava carregado de cilindros de oxigênio. O atropelamento foi a cerca de 30 metros de onde existe uma faixa para a travessia de pedestres. Tinha um carro na minha frente e um caminhão. Na hora que nós passamos o sinal, o caminhão pegou o cara que estava atravessando aqui fora da faixa. O cara estava atravessando aqui bem para frente. Aí não teve como frear, né? O sinal estava verde lá. Aí o cara que passou na frente, não foi o caminhoneiro que enfiou, acelerou, nada. Testemunhas disseram que o homem desceu de um carro do outro lado da rodovia. Ele tentou atravessar pulando essa mureta. Mas bem aqui nesse ponto, no sentido para quem vai à cidade de Ibiporã, acabou atropelado de forma violenta, sendo arremessado contra o chão. Neste momento, ele está sendo atendido pela equipe do CIAT e também do SAMU. Com o trauma de crânio e de tórax, o homem teve que ser reanimado dentro da ambulância. Foram longos minutos de massagem cardíaca para tentar salvá-lo. Mas Geis de Oliveira Dias, de 33 anos, não resistiu e morreu no interior da viatura. Ao ficarem sabendo da notícia, os parentes que presenciaram o atropelamento ficaram desolados. Imobilizamos ele e colocamos ele dentro da viatura para agilizar o atendimento. Ele estava inconsciente. Ele tinha uma fratura completa na perna direita, fratura completa da canela ali. E ele também estava com um trauma muito grave de tórax e um trauma muito grave de crânio. A rodovia foi totalmente interditada durante o socorro à vítima. O trânsito precisou ser desviado para a marginal, gerando um longo congestionamento. Geis era morador de Jataizinho e tinha vindo para Londrina pegar um documento. Coincidentemente, no meu plantão passado, sábado, já atendemos um acidente grave aqui. E hoje, novamente, mais um acidente grave. Vocês têm acompanhado. É uma frequência bem alta de acidentes que a gente atende aqui, infelizmente. É primordial o cuidado. Eu tenho visto, algumas vezes, principalmente em locais que o veículo tem que parar no centro da cidade, pé na faixa, as pessoas negligenciam um pouco e mesmo sendo faixa, mesmo sendo que o veículo tenha que parar, as pessoas simplesmente atravessam sem verificar se vem vindo um veículo. Pode acontecer, como não foi o caso, mas pode acontecer de o motorista estar desatento. E mesmo você estando na razão, na faixa, e o motorista não parar e você acabar vindo até a óbito ou se machucar gravemente. Isso é algo que me preocupa muito, tá? Repito. Eu não sei aí se é o departamento de estradas de rodagem do governo federal, eu não sei se a prefeitura pode fazer alguma intervenção ali por se tratar de um trecho urbano, mais de uma rodovia federal. Só que a gente tem um trânsito ali enorme, porque dos dois lados ali, primeiro que eu acesso o Taibiporã, e dos dois lados agora, o que antes eram terrenos, grandes áreas desertas, hoje a gente tem bairros. Então, o pessoal atravessa esse trecho aí da 369 como se fosse uma avenida qualquer. Alguma coisa tem que ser feita para que a gente pare de ter mortes, pare de ter acidentes registrados ali. Meio dia e meia.